Esse teu jeito diferente mexeu com a minha mente E o cupido acertou meu coração Eu que nunca acreditei em amor A primeira vista comecei a acreditar Contive no busão Morena do cabelo cacheado E do sorriso de lado Parece fez o meu coração bater Me deixou meio desnorteado Querendo tá do seu lado Só imaginando futuro com você E com esse papo de futuro Por você daria o mundo Se quiser as estrelas eu vou buscar Porque o que senti foi tão forte Muitos vão dizer que é sorte Mas foi Deus que me fez te encontrar Você com um metro e cinquenta Mas é mina de postura Com certeza é a dez barra dez As invejosas moldem o bico Querendo o teu lugar Mas elas nunca chegaram aos seus pés Porque eu sei quem vale uma noite E quem vale uma vida Tá ligado que essa é a diferença Enquanto elas falam de especial Se tornar nada você torna especial Só pelo fato da presença Esses teus olhos brilhantes Esse sorriso fascina Mulher de gênio forte E ao mesmo tempo menina Pessoa encantadora Mulher excepcional É uma pedra preciosa Com o brilho natural Ela é os versos mais lindos Que um dia eu escrevi O filme mais emocionante Que um dia eu assisti Ela é um golpe de luta Que um dia me derrubou Pessoa que com seu amor Me conquistou Ela que na escuridão É o meu farol Que é minha companhia sempre Que me sinto só Ela que na escuridão É o meu farol Não me deixe só Morena Morena Não me deixe só Morena Morena Não me deixe só Morena Morena Não me deixe só Morena Não me deixe só Esse teus olhos brilhantes Esse sorriso fascina Mulher de gênio forte E ao mesmo tempo menina Pessoa encantadora Mulher excepcional É uma pedra preciosa É uma pedra preciosa Com o brilho natural Ela é os versos mais lindos Que um dia eu escrevi O filme mais emocionante Que um dia eu assisti Ela é um golpe de luta Que um dia me derrubou Pessoa que com seu amor Me conquistou Ela que na escuridão É o meu farol Que é minha companhia sempre Que me sinto só Ela que na escuridão É o meu farol Não me deixe só Morena Morena Não me deixe só Morena Morena Não me deixe só Ela que trouxe a melhor sensação Que já senti ela aqui Mesmo estando longe Eu sinto perto de mim Com tudo isso Eu cheguei na conclusão Que ela já passou A 100 quilina no meu coração Com tudo isso Cheguei na conclusão Que ela já passou A 100 quilina no meu coração Morena Morena Não me deixe só Morena Não me deixe só DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Não me deixe só Não me deixe só Eu que nunca acredito em amor A primeira vista Comecei a acreditar Contive no busão Não me deixe só